Fala galera tudo bom com vocês pessoal hoje eu vou gravar um vídeo que há um bom tempo eu já queria ter gravado que é dando dicas ou de filmes ou de séries ou de alguma coisa relacionado à Rússia bom como vocês viram no título o filme de hoje que eu quero indicar está com título em inglês que é Forever Lilian e eu assisti com esse título não sei não olhei o nome dele mesmo em russo mas de qualquer forma eu vou colocar na descrição aqui para vocês o nome vou colocar o link para vocês assistirem o vídeo legendado tem filme completo no YouTube e do que se trata o Forever Lilian como eu vou chamar Forever Lilian é um filme baseado mais ou menos na realidade de vida das pessoas da década de 90 que foi ali no final da União Soviética quando a Rússia passou um período terrível que foi quando terminou a União Soviética e começou a Rússia abrir né a mudar o regime do país e foi um período muito difícil um período violento e alguns filmes como Brat retrata isso no Forever Lilian é uma história que é um pouco comum né que é um pouco comum que aquela questão do sonho americano que também existe na Rússia muitas pessoas acham que não acham que todo russo é 5% patriota o que toda nação segue essa linha de a Rússia ser o melhor lugar do mundo e tal e não é verdade principalmente essa galera jovem e nessa época havia pessoas né havia gente que tinha essa visão também de do sonho americano de sair daquela situação principalmente com o declínio da União Soviética muitas pessoas queriam mudar de vida e Lilian é uma uma jovem russa que tem uma mãe e essa mãe ela consegue ela arranja um marido né novo e esse marido da oportunidade de Lilian de de da família de Lilian e para os Estados Unidos porém é a mãe dela tá tão focada tá tão apaixonada por esse homem que ela decide só e deixa Lilian na Rússia isso é um choque muito grande porque ela tinha planejado também e dentro de toda a trama do filme Lilian é fica né a mãe vai para os Estados Unidos e ela fica só e ele acaba se envolvendo em muitas coisas entre as coisas que ela se envolve ela se envolve com a prostituição se vocês verem no filme são cenas assim que eu considero forte é uma história muito bonita muito interessante muito triste ao mesmo tempo e a Lilian vai se envolvendo não só com essa questão da prostituição mas ela vai tendo reflexo de uma vida de uma pessoa sem uma família sem uma estrutura familiar né no caso e ela passa por algumas injustiças ela passa por maus bocados até que começa a encontrar em pessoas uma chance de mudar de vida e Lilian acaba indo para Suécia e chegando na na Suécia ela passa por um apuros e nesse apuros ela é obrigada a se prostituir também e ela cai num grande golpe que é o golpe de que há que não é fora do comum com mulheres do leste europeu né que com essa essa relação de prostituição e mulheres do leste europeu como na Ucrânia por exemplo por ter muitas mulheres bonitas e isso ocorre e Lilian acaba sendo vítima disso e é forçada a se prostituir e o pior sem receber nada além de toda humilhação e tudo problema que ela passa ela tá em outro país no qual ela não fala língua passando por um perigo terrível e é um filme muito chocante eu chorei bastante quando assisti esse filme fiquei muito emocionado e com algumas cenas na cabeça é um filme pesado e eu posso garantir que se você assistir é é um filme mais de 16 ou mais de 18 não sei dizer bem para vocês mas não é um filme para criança e para adolescente e tem uma temática muito forte em suma bom é um filme que na minha concepção merece uma boa nota avaliaria pelo tempo que ele foi produzido não é um filme tão atual eu daria 10 ao filme porque é é uma coisa muito particular do cinema russo que é um cinema diferenciado do que a gente está acostumado a ver as produções norte-americanas e brasileiras e dentro desse desse trama dentro disso tudo são finais imprevisíveis e é isso que eu acho legal nos filmes russos a maioria os filmes que eu assisti tiveram finais coisas muito tristes muito ruins mas fugiram daquilo que eu pensei que teria então para mim isso foi bom então vou recomendar o filme que vai estar o link aqui na descrição para vocês assistirem também bom pessoal comenta esse vídeo dá um like vai lá nas redes sociais diz o que vocês acharam é isso até o próximo vídeo das vidânia para cá e aí e aí Tchau, tchau.